Em vez de você sofrer na obra com ele Em vez de arrumar dor de cabeça com ele Pensa em mim, cimento, voto roitim Seca rápido sim, ainda é resistente Pensa em mim, convoto a massa e sim Sua obra tem fim, espalha fácil e rende Garantia de dez anos, que surpreende Tem cimentos resistentes demais E voto a massa no acabamento E quando ela espalha, dá gosto de ver Pensa em mim, cimento, voto roitim Seca rápido sim, ainda é resistente Pensa em mim, convoto a massa e sim Sua obra tem fim, espalha fácil e rende Garantia de dez anos Pensa em mim, convoto a massa e sim